Explique, tipo assim, quando um time ele não é tão bom, tudo, tudo vai ser a comunicação. Ah, a gente tem que comunicar melhor aqui nessa fight, ah, a gente tem que comunicar melhor a rotação. Tudo. É desculpa pra tirar a responsabilidade individual, sacou? Tipo, tem que ter uma diferença muito grande entre melhorar a comunicação do time e retirar a responsabilidade dos indivíduos e colocar no coletivo. A comunicação, ela só é bem utilizada quando os indivíduos sabem o papel deles dentro da comunicação.